Olá, muito boa tarde. O Conselho Federal de Medicina criou uma resolução que vai ajudar muitos residentes e médicos recém-formados em todo o país. A partir de agora, eles não precisam mais esperar o diploma chegar para conseguir o registro profissional. Publicada no dia 7 deste mês, a resolução autoriza os conselhos regionais de medicina a fazerem inscrição primária com a apresentação de declarações de conclusão de curso ou certidões de colação de grau emitidas pelas instituições de ensino. Antes da resolução, o diploma era imprescindível para registrar o recém-formado. O problema é que a burocracia para emitir o documento prejudicava os médicos, já que o registro é necessário para inscrição em residência médica e para exercer a profissão. Ficavam impedidos de fazer a sua inscrição como transferência ou fazer sua inscrição primária no conselho regional aonde iria fazer a residência médica exatamente por conta dessa questão burocrática. O registro profissional comprova a conclusão do curso em escola reconhecida pelo Ministério da Educação e garante que o profissional seja qualificado de acordo com as exigências da lei. De acordo com este advogado, existem leis específicas que regulamentam cada categoria e o profissional que trabalhar sem o registro poderá ser punido. Sujeitas até a processo penal por infração mais grave, no caso de médicos, farmacêuticos e dentistas, onde é crime, considerado crime, ou contravenção penal para as outras profissões. As universidades terão 120 dias para entregar os diplomas e caso o profissional não entregue o documento no Conselho Regional de Medicina, poderá perder o registro. Os estudantes aprovaram as mudanças. Facilita porque algumas residências exigem o comprovante de término de faculdade e tem algumas faculdades, principalmente as públicas, que demoram para expedir o diploma. Esse adiantamento do CRM é uma coisa muito boa para a gente porque a gente consegue já continuar nosso curso acadêmico nas residências médicas.